Você fica ruim? É Aí não vai ter vídeo segunda Só isso Sinta pressão sobre você Não vai ter vídeo segunda se você fizer cagada Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema E essa aqui é a Manu, a minha namorada Oi gente E aí, dessa vez estamos aqui com uma tag Qual é o filme? A gente vai pegar tipo uma sinopse de filme Que a gente deu uma modificada aqui, não é verdade? Uma modificada bem legal Pra ficar meio engraçado Aí eu vou falar pra ela, ela tem que adivinhar o filme E o que se errar vai levar um negócio desse aqui na cara Cuidado com o meu cabelo Mal sabe de nada Sabe o que é o mais engraçado? O que? Que você passou toda maquiagem, passou batom, passou coisa no olho Mentira Pra levar uma coisa na cara Tem que falar mais coisas Tipo o que? Olha gente, eu estou no cenário da Operação Cinema E quem indicou a gente pra fazer essa tag foi o canal Ninguém Merece do Neto Que é esse rapaz aqui Que vai estar aqui por aqui E o canal dele está na descrição do vídeo Então vai lá, clica, acessa que é bem legal também Vamos começar essa bagaça Seu celular caiu E a gente preparou algumas sinopses aqui no celular A gente deu uma modificada A gente vai fazer pro outro Aí a outra pessoa tem que adivinhar qual é o filme Através da sinopse, entendeu? Entendi E quem errar vai levar um negócio desse aqui na cara E eu acho que vai ser engraçado Se eu tomar não vai ser engraçado não Então, primeiras damas Tá bom A minha sinopse começa assim Uma garota descobre que suas amigas usam ela como uma EFV Daí ela pede pro amigo popular ajudar ela a se vestir melhor Só que daí os dois ficam de rolinho Aquele filme lá que você me mostrou Que a gente assistiu junto, sim Duffy Oi, você é bom mesmo Eu não ia acertar O meu celular caiu de novo Caramba, eu peguei esse filme porque eu achei que você não ia acertar Acertei, ponto Só que tem uma coisa É The Duffy Mas eu acertei Ah, não Minha vez Não vale Ele tem que levar a torta na cara Mesmo se acertar tudo Eu vou te dar uma torta na cara Não É assim Que é a Operação Cinema, rapaz Que não erra não A gente fez um monte de torta A gente joga no meu irmão Não Ó, vou começar, hein Tá Os humanos encheram a Terra com lixo A ponto dela ficar inabitável E agora eles são obesos E vivem em uma nave espacial Enquanto isso Um robô tenta limpar toda a sujeira na Terra Repete, por favor Ah, eu sei qual que é, Wally Acertou Miserável Viu? Na sua cara Hum, minha vez Um cara com a missão de proteger o cientista importante do governo falhou na missão O cara bombado fica todo trechinho Mas daí ele descobre que a família do cientista corria um grande perigo Sabe o que ele fez? Salvou o cientista? Ele vira uma governanta e faz umas dancinhas loucas Ahn? 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 É... eu tô perdido Ahn? Pera, eu presto atenção Pera, que filme é que tem um cara bombado que não salva o cientista? Impossível você nunca ter visto Nossa, ele derrubou o celular de novo Pela terceira vez Impossível você nunca ter visto esse filme Sério Eu não sei que cara bombado faz Vira uma... Vira o que? Uma governanta O cara bombado vira uma governanta É que se eu falasse outra coisa no invés de governanta Você ia acertar Eu não devia ter falado isso agora, né? Mas ok Tempo Cinco Quatro Três Dois Um Free Eu não faço ideia Vai desistir? Eu não sei Por que você tá trazendo esse negócio perto de mim? Eu não faço ideia qual que... qual filme que... Mais uma chance? Eu não sei As branquelas O cara, ele é... como que é? Ele tem uma missão? Eu não faço ideia que seja isso Não? Não Sabe qual é? Hum Operação Babá Operação Babá Torta na cara Peraí que sobrou aqui no prato Não Gostou desse negócio? É bom isso? Eu não acredito que você não acertou Não acredito sim Agora eu vou pegar pesado Minha vez Vou pegar pesado agora Eu falei que ele ia levar uma torta Presta atenção Os caras do futuro não lutam mais boxe Eles fazem rinhas de robôs gigantes De novo Presta atenção Eu vou ficar repetindo aqui Você prestou atenção? Prestei Qual que eu repito? Repita vai Não prestei não Os caras do futuro não lutam mais boxe Eles fazem rinhas de robôs gigantes Linha de trap Que é muito mais legal Hum O boxeador lá Não sabe mexer direito no controle do robô E seu filho viciado em videogame Mexe muito melhor que ele É isso? É a animação? Não, não vou falar nada Não vai falar nada? Não Deixa eu tentar adivinhar Robôs gigantes Ó, vamos analisar então Tem dois robôs gigantes que eles ficam brigando É? Não sei Tá, eles ficam brigando Aí o cara, ele fazia briga, mas ele não resolve mais Tô sentindo que tá vindo uma dessa Nossa, eu não sei que filme que é esse Não sabe? Não, peraí Talvez eu seja Tem que puxar assim, sabe? Eu acho que não tá vindo nada Ô, meu olho tá grudando Eu também? Você nem se limpa direito Não, peraí Hum... Um filme que tem dois robôs Gente, eu não faço ideia Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars São as últimas palavras É... Eu não estava preparada Que pena Gigantes de aço Suada Mas como que eu ia saber que filme que é ele? Eu não sei Sua vez Duas irmãs que se amam muito Um acidente as separa Depois de um tempo surge o reencontro das duas E então sabe o que acontece? Sim, isso mesmo Outro acidente Acontece E novamente essas irmãs são separadas Uma delas se isola do mundo Por achar terrivelmente terrível E então depende de uma delas encontrar a sua irmã Frozen É Fácil Minha vez, minha vez Ó, presta atenção que isso aqui é um pouco longo, tá? Tá bom Presta atenção, ó Estava pra começar uma guerra na China O pai da família era velho E por ser o único homem da família ele foi chamado Mesmo que sabendo que não duraria muito tempo na guerra Mas Sua filha Com a ousadia de mil cavaleiros Rouba sua armadura e sua espada E vai no lugar dele E nessa aventura Ela se depara com um feroz dragão Valente Não Não é isso? Opa Existe outro filme? Já sei Julie Perly Não Então não sei Deixa eu pegar o tamanho aqui Qual que é? Mulan Ah Lembra do feroz dragão? É que eu nunca assisti Mulan inteiro Como você se sente? Eu não respiro Entrou nas minhas harinas Ou minha maquiagem saiu na toalha Sua maquiagem saiu na torta Não saiu na toalha Sua vez Minha filha Um garoto que tem muitos problemas E dá muito trabalho pra sua mãe Parte em busca da riqueza fora da terra Junto com alguns amigos Depois que encontra um mapa Um mapa? Isso Seus amigos? Romero Brito Com que fupando? Não Pé Nossa Se eu não acertar isso, sério Tipo Eu não faço ideia É quem encontra um mapa e sai com os amigos Não Por que que você tá pegando isso? Não Por que que você tá pegando isso? Não Não faz ideia? Hum Deixa eu ver Nossa Sério Ó Última chance Porque se você não acertar esse filme E sua vida acaba É sério Que filme que pega um mapa e sai com os amigos? Caramba Você já assistiu tantas vezes Meu Deus Sabe qual é? Planeta do tesouro Seu filme preferido Seu filme preferido É o filme preferido dele e ele não acertou Cai um chuchinho na minha perna Ele não parte com os amigos dele Ele parte sozinho, babaca Vira amigo depois, tá? Só pra saber Então, mas na sinopse Procura a sinopse original Não Não, mas tem que basear no filme Naquele Adobe Cinema lá Ai meu Deus Você errou o seu filme preferido Tem noção? Não, meu filme preferido agora é Toy Story Ah é Não, mas esse você O dia Não, que é meu filme preferido A gente tem que assistir Quando eu era criança Mas você assistiu comigo Vou pegar pesado agora Tá bom Ó Um cara muito baixinho Mora em uma toca Um mago bolatão Que veste roupa cinza Bate em sua porta E assim ele saiu Uma alta aventura com anões Com anões? Com anões Peraí, um sábio bate na porta dele? Não, um mago Um mago? Um mago boladão É aquele Ó, não pode ser Aquele Para de se lamber Que você não distrai Peraí, ele sai em busca? É aquele O mágico de Oz Se não for o mágico de Oz É aquele Peraí, peraí Se não é o mágico de Oz É aquele Harry Potter É Harry Potter ou o mágico de Oz Nenhum dos dois Então eu nunca vi esse filme O Hobbit Como você queria que eu soubesse? Será que eu mato ela asfixiada Se eu ficar assim por muito tempo? Você nunca esteve tão bonita Você é tão engraçada Sabe, o Gabriel é muito legal Para colocar essa Torta Ele não vai tipo Direto assim no meio Ele vai no nariz Tem mais algum aí? É o último, não é? É O último O último dela Depois o último meu Um pobre vendedor de balões Recebe a notícia De que deve se retirar De sua própria casa Pois o terreno Onde a casa fica Altas aventuras É Esse era o difícil? Não O difícil foi o do babá mesmo Foi Ele foi difícil Agora meu último, galera Um terrível vírus Acabou com a população Cleutinho Cleutinho Parece que foi o único Que sobreviveu As vítimas do vírus Viram uns bichos Muito doidos Que não podem sair no sol Cleutinho Vai em busca De dar cura Para o vírus Junto com seu fiel cachorro Meu Deus É fácil isso Ele vai Em busca da cura Junto com seu fiel cachorro E não tem mais ninguém Na cidade Mais ninguém? Mais ninguém Só ele e o cachorro Todo mundo virou uns bichos Muito doidos Que não pode sair no sol Ó Sinto que vou pegar outra torta O primeiro filme que vem na minha cabeça Que não tem nada a ver É o Tá Chovendo Hambúrguer Mas deixa quieto Isso aqui tem a ver com o Tá Chovendo Hambúrguer É que eu lembrei agora Por que raios o Tá Chovendo Hambúrguer? Eu não sei Mas não é isso Peraí Ah, sério que não é isso? É contra um vírus? É Um vírus infectou todo mundo lá Um vírus que infectou todo mundo? Eles viraram uns bichos muito doidos E só sobrou ele e o cachorro dele Não, no mundo inteiro É No mundo inteiro só ele e o cachorro? É, mas depois ele descobre as pessoas É animação? Não Não é animação, é de gente Não é o super cão, né? Não posso jogar no seu cabelo? Não, não No cabelo não É maldade Não vale, eu ia falar Qual? Eu sou a lenda Coelho Smith Que vídeo é esse? Todo mundo conhece filme Eu nunca, eu nunca ouvi falar Por que será? Não assiste filme E sua namorada é dono da Operação Cinema E você não assiste filme Eu assisto sim Mas é que eu assisto mais séries Não Que que é isso? Bom galera, esse aqui foi o vídeo de hoje Deixa eu me limpar pra falar Não, já tô falando tchau Bom galera, esse aqui foi o vídeo de hoje Se você curtiu, mete o dedo nesse like Como que é? Mete o dedo nesse like E se inscreva no canal também E comenta aí o que você achou dessa loucura Se vocês adivinharam os filmes também Quando a gente tava falando ou não Ou se vocês mereciam levar tortas na cara Quem ganhou? Eu ganhei Não vale Eu devia ter pegado Eu fui legal Peguei Frozen e Rei Leão Você pegou aí Essa coisa lenda aí Não sei das quantas Peguei tudo Foi um conhecido também Então é isso Um abraço e Tchau Agora o vilão mais pica das galáxias Literalmente Darth Vader Darth Vader Yeah Tchau Tchau